Alvin e os Esquilos na Estrada Alvin Opa! Alvin 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 Você ouviu alguma coisa? Não Olha, paparazzi, você pode tirar mais uma desse ângulo? Os Esquilos tinham tudo É desse jeitinho que eu gosto Quatro amigos, relaxando, de bobeira Mas a vida deles está prestes a tomar Samanta, meus meninos Oi Toda namorada sua é namorada nossa Essa frase era bem menos estranha na minha cabeça Uma nova direção Esse é o meu filho, o Miles Toca aqui Ai Sem ressentimentos? Tô tentando começar um novo capítulo na minha vida Ela vai comigo pra Miami Nós vamos pra Miami Dildo, traz as sungas Nada de sunga, eu vou pra Miami Novo emprego, nova casa, nova família Eu não quero voltar pra floresta E eu não tenho a menor vontade de ser parente desse cara Tá sarado Em dezembro Nós temos que chegar a Miami e impedir o casamento Eu tenho um plano Ai As quatro palavras que a sociedade mais teme Eles vão longe Oh, oh, o que que é isso? Para manter a família unida Parados Agente aéreo Mexeu com um de nós? Mexeu com todos nós Eu sou a polícia do céu Intoxicão Intoxicão Da Fox Filme Hora da operação velozes e peludos Sensação Alvin Olha só a cara Alvin 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 Você ouviu alguma coisa? Alvin e os esquilos na estrada Há uma noite tranquila É Tchim tchim Eu gosto de grão Eu gosto de grão Eu não posso mentir Eu não posso mentir Os outros irmãos não são mentiros Quando uma garota Com uma garota Com uma garota Com uma garota Ah, mas que sem graça A diversão começa Não